Aqui é assim rapaziada, a porra pegou, meteram fogo na viatura aqui nos campos aqui da guarda municipal e a porra tá enchendo, a gente veio pra cavalgada mas o bicho pegou, viu aí ó, meteram bala em dois aqui e aí como é que tá aí, é fogão, fogão viu, a porra tá enchendo, pera aí que a gente já desce vamos só filmar aqui a viatura queimando e vamos sair fora, ixi, tá enchendo, perdi a galera do sentado, abarril é assim ó, aí ó, aí como é ó, porra encheu feio, viatura queimando aqui na frente do bar, já vai pegando fogo na barraca e aí ó, rapaziada aí que tá só se ligando no movimento aí ó, quem não veio pra cavalgada dos campos não perdeu nada, viu já porra encheu, feião, 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 vamos embora, agora eu vou ter que dar uma paradinha aí gente porque se a gente for ficar olhando esse fogo queimar aí até mais tarde, viu, ou vocês querem ver o pipoco e aí, quer ver, quer ver como é que queima, queima assim ó, viatura da guarda aí ó, de Amélia Rodrigues aí a porra como é, o bagulho é doido e aí a porra como é que o bagulho é doido entra a rua, quem sabe é que o aguda está Tchau.